Pessoas que passam as noites dormindo nas ruas, sob marquises, em praças, embaixo de viadutos e pontes são consideradas pessoas em situação de rua. As políticas públicas quanto à assistência social dessa população é de responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios brasileiros. Mas há quem acolha essas pessoas por amor, seja ouvindo suas histórias, oferecendo roupas quentinhas ou mesmo um prato de comida. E é isso que fazem os voluntários do Projeto Além dos Olhos, assunto do Rede de Inclusão de hoje, que já está no ar. Todas as segundas-feiras à noite, voluntários e amigos do Projeto Além dos Olhos cozinham e oferecem um prato de comida quentinha para cerca de 250 pessoas em situação de rua da Grande Florianópolis. As marmitas são entregues em frente à Catedral Metropolitana. O Yuri é um dos voluntários do projeto. Foi um convite do amigo, no caso o Gustavo, estava na casa dele e ele me pronunciou, vou servir um pessoal no centro, levar um alimento e digo, que projeto é esse? Que projeto ajuda as pessoas de rua? Tá, vamos, desde o primeiro dia até hoje. Quando eu cheguei era mais simples, não tinha alguma fantasia, alguma história, era totalmente natural, era simplesmente entregar um almoço para que as pessoas pudessem, na verdade, ficarem alimentadas. Como se diz, quem está bem alimentado tem boas ideias. Então ainda continua esse sistema. Quando eu cheguei, já gostei desse motivo, da simplicidade em si e na grandiosidade de poder ajudar. O Além dos Olhos é um projeto social sem fins lucrativos. Os recursos são de doações de pessoas físicas e de estabelecimentos apoiadores. Além da alimentação, o projeto também arrecada e distribui para os moradores de rua roupas, calçados, cobertores e produtos de higiene e limpeza. Mas é muito mais que isso. O Marcelo sabe. É sobre acolhimento. Olha, foi uma maravilha, porque eu chegava aqui desesperado, daí era segunda-feira, né? Aquela semana, para mim, era boa. Até interessante, até na quinta, na sexta, sempre com aquela animação que vocês me deixavam, né? Porque só está me ajudando, né? Esse projeto de vocês eu já conheço já faz uns cinco anos. Todas as segundas-feiras sempre me ajudaram. Com roupa, alimentos, disposição. Às vezes eu estava ruim, estava em depressão, tinha uma moça ali que me ajudava. Nossa convidada é a Sônia Oliveira, que é a coordenadora do projeto Além dos Olhos. Olá, Sônia. Bem-vinda. Olá. Muito obrigado pela oportunidade. A gente acabou de assistir uma matéria, né? Curtinha, resumindo um pouco sobre o projeto. Mas eu te pergunto, como foi que surgiu essa ideia desses amigos aí, desses voluntários em fazer o bem? Olha, era uma noite muito fria, né? De 21 de julho, agora fazendo seis anos. E a minha filha resolveu fazer o aniversário dela na rua. Ela tinha essa vontade e convidou uns amigos e familiares. E foi aquela noite, a gente levou duas panelas de sopa, que na época era a sopa que a gente servia, né? E desde ali não teve jeito da gente parar. E a gente já se apaixonou no primeiro dia, sabe? Pela ação mesmo, né? De doar amor, de conversar com eles. A gente foi, assim, muito bem recebido por eles, né? Seis anos atrás, meu Deus, parece que não é tanto tempo assim que a gente está na rua, né? E aí foram desses amigos que fizeram essa comemoração do aniversário da sua filha, né? Que começou o projeto e são esses voluntários que estão até hoje? Foram se outras pessoas foram chegando? Vai trocando, né? Porque as prioridades das pessoas vão mudando, né? Até a minha filha hoje não mora mais aqui, ela mora na Irlanda, ela está casada, ela foi estudar, trabalhar. E tem um filho e faz três anos que ela está lá. E desde que ela saiu eu tomei conta sozinha, né? Sozinha não, porque a gente não faz nada sozinho, né? Os outros voluntários, alguns ficaram. Outros também saíram, foram embora para outro estado, outro país. Cada um com a sua vida seguiu, né? E vieram novos voluntários que só agregaram, né? E está sempre chegando gente nova, gente muito boa, muita gente jovem que entra no grupo, né? A gente tem um grupo de UACS que a gente forma as ações ali, né? Então, é isso, é uma corrente do bem, com certeza, né? A sede de vocês fica em São José, né? Isso, fica. Eu fazia na minha casa, na verdade, né? Eu fazia na época, até antes da pandemia, eu fazia dentro da minha área de serviço, né? Na minha área de lazer. E quando começou a pandemia, a minha família começou a questionar e a ficar preocupada com a quantidade de gente que tinha ali, né? E, graças a Deus, eu faço parte do conselho comunitário do meu bairro, que é o Conselho Comunitário de Areias. E a direção me ofereceu o espaço para me fazer lá. Ah, foi maravilhoso, porque tem uma cozinha ampla, nós temos todas as condições de trabalhar. E já começamos a fazer, a montar cestas e a receber doação de cestas e saímos na corrida entregando para as pessoas carentes, né? E pegamos bem o começo da pandemia, muitas cestas, nós entregamos com certeza mais de mil cestas já nessa pandemia. Então, para nós é uma coisa muito importante, né? Muitas famílias são muito, são muito agraciadas com isso. Nós também não fazemos só isso, a gente coloca um gás para uma família, porque não adianta tu ter a comida e não ter o gás, né? Então, a gente faz isso também, o gás de cozinha, remédios. Nós temos crianças que a gente ajuda até hoje com remédio, por exemplo, para autismo, do autismo que ele se trata, com a carna de biol, e é uma coisa que precisa todo mês. Então, é 450 reais todo mês que a gente utiliza para comprar o remédio para ele, né? Ele não pode ficar sem, porque aí ele tem crises, né? Então, muita coisa, muita coisa boa. A gente está construindo casas também. Então, a gente faz um pedido na internet, feito um vídeo, e aí a gente divulga e as pessoas vão doando e a gente consegue. Já fizemos várias casas. Valeu, umas seis casas a gente já fez. Olha só. O projeto que começou com a marmita, então, esse prato de comida já virou um projeto muito maior. Já que virou. Muito maior. Muito maior. Mas a gente não perdeu esse vínculo ainda com o morador de rua, sabe? Com a pessoa em situação de rua. A gente segue levando a roupa. Todas as segundas-feiras a gente leva. Todas as segundas-feiras a gente leva. Às vezes uma... Às vezes eu troco os cardápios, né? Um dia eu faço... A gente faz pelo mais barato para nós, né? A gente faz legumes e frango, arroz branco, né? Sempre bastante legumes variados. Nós fazemos no outro dia feijão com calabresa, que seria proteína, o arroz e legumes também. Fizemos um ensopado de legumes, né? Então eles ficam bem... Eles dizem que a sopa é uma coisa que dá muita fome mais tarde. Não sacia totalmente, né? Então a comida que a gente leva mais forte, ela dá mais saciedade para eles, né? Sônia, quem são essas pessoas que vivem na rua sob o olhar de vocês, né? A gente sabe que muitas vezes a sociedade acaba desviando o olhar dessas pessoas e vocês não. Vocês realmente estão com o olhar voltado para essas pessoas, né? Quem são eles? Olha... Inja, tem muita gente que já está assim, insana dentro da rua, né? Ou a própria droga, ou a própria vida, né? Já estão com sanidade mental, tudo, não são pessoas assim que têm como mudar a vida sozinha, sabe? Na minha opinião, é isso, né? Tem muita gente que vai comer na rua, que são pessoas que trabalham o dia inteiro, que vai comer lá, eles vão até falar com a gente que estão indo comer, porque não tem como comer, até famílias vão comer lá na rua, em qualquer grupo, e todos os dias tem um grupo que serve comida na rua, e em todos os grupos acontece isso, famílias, pais, mãe, filhos, são atendidos também por nós que trabalhamos com essas pessoas. E agora com a crise, agora com essa pandemia, veio assim para avassaladora, né? É muita gente, além de pedir, aumentou muito a quantidade de gente pedindo para comer a comida lá no momento, e muitos também pedidos de doação de alimento para levar para casa, né? Eles levam marmita para casa, para levar para os filhos, para a esposa, é uma coisa muito triste. Uma realidade... É bom para a gente, enfim, é uma realidade diferente. O coração da gente se acalenta, né? Cada noite que a gente sai dali, né? No momento eu até não estou indo todas as vezes, porque eu tenho 57 anos, não tomei a minha segunda vacina, né? Mas os outros voluntários que vão, porque aí eu faço a comida e eles vão, os outros vão, né? Então a gente divide os grupos, né? Para não ficar uma coisa muito... Porque a gente fica desde as duas horas da tarde fazendo a comida e está pronta às sete e meia que eles saem dali com as varmitas prontas. Que a gente procura deixar o mais perto deles irem entregar para a comida sair quentinha. E são cerca de quantas marmitas que vocês servem na noite? Ah, 200, 220, às vezes até mais. Se a gente consegue mais alimento, a gente leva mais e vai tudo. Sônia, a gente viu também na matéria o depoimento de um morador em situação de rua, enfim, ele falando que não é só o alimento, não. Então, vocês estão ali também para ouvir eles, né? E que eles ficam esperando, às vezes, até para ter esse contato, né? Sim, com certeza. A gente procura levar, por exemplo, um produto de higiene. Eles adoram receber um produto de higiene. Para o homem, um barbeador. Até um sabonete, uma escova de dente, que é uma coisa tão simples para nós, né? E para eles, assim, é uma coisa que brilha o olho. Brilha o olho, com certeza. E sempre que a gente pode, né? Qualquer um de nós, a gente senta do lado deles. Eles, quando eu, quando assim, era antes da pandemia, eles faziam fila para conversar comigo. Porque aí tinha aquelas mesinhas do lado ali da catedral, do lado do posto de policial, né? E aí eles diziam, tia, agora o próximo sou eu. Muitas vezes aconteceu isso. Buscando um ombro amigo. Sim, um ombro amigo. Eles precisam disso, né? Estão sem família, tudo, né? Isso também é saúde, né? Conversar, ter alguém para ouvir. Com certeza. Com certeza. Se a gente gosta, né? Quem não gosta nunca vem, né? Sônia, vocês... Eles falam... Desculpa. Eles falam que a nossa comida tem cheiro de comida de mãe. Cheiro e gosto de comida de mãe, né? E isso é um grande elogio, né? Porque ninguém faz uma comida melhor que a mãe da gente, né? Então, tu imagina o que é o... O cheirinho, né? O que é que faz... Acalenta o coração de uma pessoa, né? É assim, só elogios, graças a Deus, né? Eles dizem, não, vocês são demais. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Que bonito, né? E a gente cria um vínculo, queira ou não queira, a gente cria um vínculo de amizade, de carinho, de... Muitos me chamam de mãe, né? Muitos me ligam, oi mãe, ó, pra saber que eu tô bem, né? Que tá tudo bem comigo. Então, e os outros voluntários, eles também, eles criam, eles perguntam na outra semana por que que o... Onde tá o fulano, né? Por que que não apareceu aquela pessoa, sabe? Cria um vínculo mesmo, de carinho, de amor, de amizade, né? Legal. Sônia, pra encerrar, então, uma última pergunta pra você. O que você vê através desses teus olhos quando você olha essas pessoas? Uma frase que você poderia deixar pra gente encerrar o programa. Eu poderia deixar o eslogan do projeto. O nosso eslogan é Procure semelhanças e não diferenças. Eu acho que é tudo, né? Nós, seres humanos, somos todos iguais. Então, é só tu olhar. Tu olha pro outro, qual é a tua diferença, né? Feito de carne, não é verdade? Não temos diferenças... Não existe, depois que a gente vai embora desse plano, a gente não tem mais diferença social nenhuma, né? Cor, sexualidade, o que é, o que tu não é. Tudo, qualquer coisa, o que tu gosta e o que tu não gosta. Se tu gosta do vermelho ou do amarelo, não interessa. O que interessa é que todos nós somos iguais. Nós somos iguais. Com certeza. Então, procurar diferenças, procurar semelhanças e não diferenças, pra mim, eu acho que é uma frase que a gente devia levar pra vida. Pra vida inteira, pra pensar um pouquinho, parar e pensar nisso. Obrigada, Sônia. Parabéns pelo projeto de vocês. Parabéns por esse coração de mãe, né? Eles falam aí que você é a mãe. Concordo, porque mãe é uma palavra muito forte de acolhimento. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de poder expor isso pra vocês, né? E continuo doando. Eu digo assim, doe pra qualquer projeto, sabe? Não só o nosso, pra qualquer projeto. Tá mais perto o outro, né? Doe pras pessoas que realmente fazem alguma diferença, né? E que querem fazer diferença na vida do outro, né? Obrigada. Que projeto lindo, né? E todos nós podemos contribuir, seja com doações ou como voluntário do projeto. No site projetoalendosolhos.com.br estão todas as informações pra quem deseja se juntar a esse grupo tão especial. Obrigada pela companhia. Até aqui e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho